Olá meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal marketing digitalafetivo.com Meu nome é Moisés Santos, eu sou criador do Ninjas Afiliados e Meios que Vem de Faculdade de Dinheiro E hoje é um vídeo diferente dos que eu estou acostumado a postar aqui no canal, geralmente estou criando vídeos dentro do meu escritório mas hoje eu resolvi sair um pouco para conhecer alguns pontos legais aqui na cidade de Aracaju, onde eu moro E hoje eu gostaria de dar uma dica para quem trabalha com o marketing de afiliado Nós costumamos ver a maioria dos afiliados que eles já estão atuando nesse mercado há um bom tempo e já vivem de internet, eles costumam usar algumas frases clichês do tipo Ah, trabalhar com a internet é algo fantástico, você tem tempo, você tem mais liberdade Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a realidade desses afiliados Embora muitos preguem que quem trabalha com a internet tem mais tempo Isso é uma verdade, mas a maioria dos afiliados não sabem utilizar esse tempo que eles têm Eles ficam enfurnados dentro de um quarto ou dentro de uma sala E por muito tempo eu também vivi dessa forma, mesmo tendo tempo, disponibilidade de tempo Mas era sempre trancado no escritório, trabalhando, trabalhando e trabalhando E nesse vídeo de hoje o que eu gostaria de falar é que embora trabalhar como afiliado Você tenha muito mais tempo, você precisa também parar por um momento e não pensar somente no trabalho Você precisa sair um pouco para se distrair, até mesmo para parar um pouco com essa rotina de somente trabalhar Então hoje eu resolvi sair com a minha esposa Para nós gravarmos, não somente gravar esse vídeo Olha para cá Ela está aqui com vergonha Dê um oi para o pessoal Dê um oi para o pessoal Oi Qual o seu nome? Ela é muito vergonhosa Mas enfim, nós estamos aqui hoje Para gravar esse vídeo Para dar essa dica Para quem está trabalhando como afiliado Você, cara, você precisa sair um pouco Você precisa desfocar um pouco do trabalho online Eu sei que muitas das vezes as pessoas dizem Ah, enquanto muitos estão dormindo Eu estou trabalhando Isso é legal É necessário Você está construindo o seu negócio Mas você também precisa de um lazer Você precisa sair da caverna para conhecer pessoas Você precisa de momentos como esse Conhecer alguns pontos turísticos legais da sua cidade Até mesmo para você estar gravando um vídeo de conteúdo novo Para trazer também para a sua audiência Então, nesse vídeo é um vídeo totalmente diferente Dos que eu estou acostumado a criar aqui para o canal Mas eu gostaria de aproveitar esse momento Para gravar esse vídeo Até mesmo para saber se vocês gostam desse tipo de vídeo Porque assim, dependendo do feedback Que vocês deixarem por baixo Desse vídeo Eu vou sempre estar Trazendo mais conteúdo semelhante Mais vídeos como esse Passando uma dica Para vocês que estão começando Até mesmo Esse vídeo serve para quem está começando agora A gravar vídeos Então, não existe nada melhor do que você Procurar gravar vídeos Em ambientes como esse externo Onde você traz para a sua audiência Uma energia positiva Isso é fantástico Que você não vai estar sempre gravando Na sua casa, dentro do seu escritório Ou no seu quarto Então, procura lugares como esse Lugares legais Uma praça Um shopping Em algum lugar Para você estar gravando vídeos E, enfim Era isso que eu gostaria de passar nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui é o José Santos E um forte abraço E não se esqueça de clicar em gostei Não se esqueça também de se cadastrar no canal Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto